Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender a fazer esse ponto em uma trama fácil, com um resultado muito legal. Olha, para esse trabalho de hoje a gente vai usar esse azul royal. Olha que lindo! Olha o brilho e a maciez dessa linha. Tem que ser artes eu, né, gente? Olha, essa é a cor. Esse é o telefone da Kelly, caso vocês queiram pedir a linha de vocês. Também vou deixar lá na descrição desse vídeo, tá? Ela é 3 milímetros, tem 420 metros e 800 gramas, certo? E também vamos usar uma agulha 4.0, ok? Bora lá? Nós vamos começar com 18 correntinhas, ok? Laçamos, pulamos essa, ó, pulamos essa, entramos nessa próxima aqui, ó. E fazemos um ponto meio alto. Laçamos novamente, entramos na mesma correntinha e fazemos um ponto alto. Agora nós vamos pular, ó, um, dois. Na terceira, não vamos laçar agora, tá? A gente vai fazer um ponto baixo. Laçamos, fazemos um ponto meio alto. Laçamos novamente, fazemos um ponto alto. Laçamos, fazemos uma, duas, na terceira, entramos, fazemos um ponto baixo. Laçamos, fazemos um ponto meio alto. Soltamos as três alças. Laçamos, sempre entrando dentro da mesma correntinha, tá, gente? Na verdade. E fazemos um ponto alto. Então, dessa forma, olha, um, dois, ó, um, dois. Na terceira, entramos, fazemos um ponto baixo. Laçamos, fazemos um ponto meio alto. Laçamos e fazemos um ponto alto. Nós vamos fazer essa carreira completa pra não ter erro, tá, gente? Olha, gente, sempre dê uma levantadinha, às vezes fica escondido, tá? Ó, um, dois. Na terceira, fazemos um ponto baixo. Na mesma correntinha, fazemos um ponto meio alto. E depois, um ponto alto. Olha, um, dois, ó, aqui. Um ponto baixo, um ponto meio alto, e um ponto alto. Sobrou uma correntinha, que é aquela primeira correntinha que a gente faz, que alguns usam como nó, eu uso como ponto, tá? Então, isso aqui é um ponto. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo, nessa última correntinha, tá? Subimos uma correntinha e giramos. Laçamos, ó, primeira, segunda. Entramos por baixo, baixo, fazemos um ponto meio alto. Laçamos, fazemos um ponto alto. Contamos, uma, duas, na terceira, ó, uma, duas, na terceira, entramos por baixo, fazemos um ponto baixo. Laçamos, fazemos um ponto meio alto. Laçamos, fazemos um ponto alto. Um, dois, na terceira, fazemos um ponto baixo, um ponto meio alto, sempre na mesma correntinha, e um ponto alto. Eu vou continuar aqui, que já deu pra vocês pegarem, né? Eu vou continuar e volto aqui, tá? Olha, gente, agora sobrou dois pontos, tá vendo? Nessa primeira carreira, vocês lembram que tinha sobrado só um, né? Agora sobrou dois. E da agora pra frente, sempre vai sobrar esses dois, tá bom? Então, aí a gente vai pular um e vamos fazer um ponto baixo aqui, ó. Certo? Subimos uma correntinha. Ó, primeira, segunda, entramos aqui, primeiro laçamos, entramos aqui na segunda. E fazemos ponto, um ponto meio alto. Laçamos e fazemos um ponto alto. Pulamos duas correntinhas e fazemos outro grupo de ponto baixo, ponto médio e ponto alto. Gente, levanta sempre assim, ó, da agora pra frente, é bom levantar pra contar as correntinhas, ó. Uma, duas, aqui. Novamente o trio, um ponto baixo, um ponto médio, meio alto e um ponto alto. Pronto. Eu vou seguir aqui, aqui no final a gente se encontra, tá? Sobraram duas correntinhas, olha. Porque assim não dá pra ver direito, tem que virar assim, ó, uma, duas. Essa alcinha aqui, sempre indica que aqui é o último ponto, tá? Então, nós vamos pular uma correntinha e nessa aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Subimos uma correntinha e continuamos, tá? Eu vou fazer mais um pouco aqui pra vocês verem como fica no final, tá? Tá? Ele fica muito lindo essa trama, gente. Já volto. Olha, gente. Eu fiz aqui cinco carreiras. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Gente, mas fica muito lindo esse ponto, viu? Olha, se vocês quiserem aumentar, vocês vão aumentando de três em três correntinhas. Por exemplo, nós fizemos dezoito, né? Então, vocês querem fazer um pouco maior, vinte e um. Maior, vinte e quatro. E vão aumentando de três em três até atingir o tamanho que vocês querem, tá bom? Outra coisa. Vocês vão me perguntar. Dá pra fazer ele assim, em círculo? Dá. Só que vocês vão ter que ir e voltar. Ir e voltar. Ainda vou ensinar vocês a fazerem isso, tá? Dá pra fazer de boa, tá? Chegamos ao final de mais um trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar a curtida. Não custa nada pra vocês. E pra mim, é o que vai me manter aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Paz e luz a todos. Até o próximo videoaula. Bye, bye!